Só a vida, hein? Tá um caos, né, Ana? Que isso, gente? A pessoa chamou minha irmã pra caminhar agredida? Tá só perguntando, Hermínia? Sua que deve estar péssima pra estar perguntando um negócio desse. Tá nada péssima, minha vida. Péssima deve estar de Lucelena, que das três irmãs ela sempre foi a pior. Lucelena tá péssima em Nova York, você tá péssima em Niterói. Quem é que tá mais péssima, Isa? Você, aceita? Minha vida tá ótima. Os crianças tão ótimas, o Leicardo tá tudo ótimo. Dona Hermínia está de volta. Quer parar de ser chata, não, dona Hermínia? Eu não quero parar. Eu não quero parar nada, Marcelina. E ela continua mãezona de sempre. Que história é essa de hétero, Juliana? Isso é coisa do seu pai. Papai, tem nada a ver com isso, mãe. Desde quando você é hétero, meu filho? Eu não sou hétero. Viu, Marcelina? Ele não é hétero. Você é intrigueira, minha filha. Eu sou bi. Chega. Sai da minha cozinha. Que isso, mãe. Muita dor desse parque. E vai ter que se virar como irmã. Toda família tem uma alérgica. Nossa, ainda não tem, só pode ser você. E como avó. Quanto é que é esse coelho? 87. 87? Temos a toca do coelho, a piscina do coelho. Eu quero a piscina do coelhinho também. Não tem piscina de coelhinho. Coelhinho tá gripado. E quando tudo parecia impossível piorar. Eu já conversei com o Juliano. Ele vai morar em São Paulo. Aí que a coisa fica ruim de ver. Eu vou morar em São Paulo. Aqui em São Paulo, o pessoal é muito mais ligado em cultura, em arte. É que aqui não tem praia. Se tivesse praia aqui, essa merda tava vazia. Eu não ligo pra praia. Marcelina, a pessoa que tá fora do peso, ela alega que não gosta de praia. Mas ela emagrece 10 quilos e meia hora ela tá com o negócio encravado na praia. Eu não vim pra São Paulo fazer balada com vocês, hein. Tá olhando pra quem, Marcelina? Ai, aquele ali de boné, sou apaixonada. Marcelina, minha filha, é até aquele cara. O amor de Deus, hein. Tudo bem? Queirosa. Maravilhosa. Gostei. Marcelina. E agora, pra preencher esse ninho vazio, vai sobrar pra tudo. Tá velho já, Carlos Alberto? Não conhece o ditado? Panela velha que faz comida boa. Você não é panela velha. Você é panela explodida, estoporada, sem tampa, sem cabo, sem nada. Soltando coisinha dentro, dando úlcera nas pessoas. Quem manda nesse prédio sou eu e vocês não vão subir nesse elevador. Ah, garota. Pelo amor de Deus. Eu sou maçã. Quem é essa garota? Prazer. O que que é isso? É homem? E ela continua nervosa. Qualquer coisa que der nesse exame, pode falar comigo, tá? Diretamente comigo. Tem ninguém na família que preste. A pessoa mais tranquila da família sou eu. Imagina. Essa manchinha. A gente que é mãe, o que que a gente pode fazer pra ficar zen sem se dopar? Então, você procura um lugar sossegado na sua casa. A gente que é mãe não tem lugar sossegado desde casa. Só aí você já não... né? É, ó. Minha mãe é uma peça dois. Ser mãe é uma trolha. Essa frase aqui eu achei na internet. O autor é desconhecido que se ele for descoberto, ele toma uma coça. O autor é desconhecido que se ele for descoberto, ele toma uma coça, 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 ele toma